...tei com a gente sempre, né? Boa noite, Zorro. Depois desse final de semana maravilhoso que a gente passou junto aqui, Zorro estava com a gente 24 horas aqui. Show de bola, muito bom. Muito gratificante, aprendizado maravilhoso, muito bom. Seu casaco ficou até aqui em casa, viu, cara? Está guardado aqui. Obrigado, mestre. Mestre, só acrescentar um pouquinho aí. Eu peguei agora, essa semana, o diário lá para fazer, que eu estou substituindo uma professora, e aí ela colocou lá num dia, nos 12 dias das aulas dela, ela botou lá aprendizado de capoeira. Aí eu fui e perguntei, eu achei essa professora treina capoeira? Não. Ela colocou no diário, aprendizado de capoeira. Era justamente sobre isso que eu estava comentando aqui com o Brás agora, entendeu? Que é essa situação que vem ocorrendo cada vez mais. Aí eu falei, caramba, essa mulher nem da capoeira ela é, cara. E é desse jeito. E é desse jeito, porque hoje o profissional de educação física, ele quer se apropriar, sabe? Tipo assim, não, eu me formei em educação física, eu posso ensinar capoeira. Eu falei, não, você não pode ensinar capoeira. Capoeira é uma formação específica, pô. Claro, é o dia a dia. Tem as modalidades exclusivas da capoeira, entendeu? Educação física e educação física, lógico, como o senhor colocou. Vai trazer vários benefícios, porque eu... É professor de educação física, tem de agregar, claro, né? Mas de capoeira não pode dar aula. Isso é complicado. Justamente. E, Brazio, vou te falar, se a gente não tomar conta, essa situação vai rolando cada vez mais, viu? Vai rolando cada vez mais. E eu bato o pé mesmo. E até teve uma vez que eu fui questionar uma das diretoras de uma das escolas que eu trabalho, que a criança chegou falando alguns nomes errados, né? Porque estava tendo educação física, estava tendo capoeira na educação física. E aí, pô, o professor não sabia nem gingar, não sabia tocar um instrumento, não sabia nada de capoeira, né? E aí, pô, passando umas coisas erradas para as crianças, aí eu fui levar isso para a diretora, né? Falei, ó, eu fiquei um pouco preocupado, porque o conteúdo que está sendo colocado nessas aulas de capoeira aí, pelo que as crianças têm me passado. Ah, mas quem falou isso para você? Eu falei, não, a criança chegou na minha sala falando coisas que não têm nada a ver, que a professora de educação física está ensinando, entendeu? Aí ela meio que me questionou, assim, no sentido de que... Ah, não, professor, porque não é bem assim, tal, isso e aquilo, querendo argumentar, né? Justificar, é o que a Manduca falou aqui, justificar o injustificar, entendeu? Essa é a melhor definição, sabe? E aí, poxa, a gente acaba falando o seguinte, eu sempre coloco muito bem, se você é professor de capoeira e conseguiu se formar em educação física, pô, maravilha, ótimo, melhor ainda, é um conhecimento agregado, pô, sensacional, mas se você é professor de educação física, você não pode dar aula de capoeira, você tem que ter as duas formações. Totalmente diferente, sim, sim. Totalmente diferente. Tanto que eu, quando, durante a faculdade de educação física, só um bom, boa noite aí para a Elane, para o OZES, que estão chegando aí, durante a faculdade de educação física, eu fui convidado a falar um pouco sobre a relação crefe-capoeira, né? Boa noite, Mestre. Boa noite, Elane, seja bem-vindo. Fui falar um pouco sobre a relação do crefe com a capoeira, né? Inclusive, o Lúcio Rogério, que era o presidente aqui do crefe, estava e tal. E aí, nesse bate-papo, eu fiz um desafio, eu peguei um birimbau e tinha uns 300 estudantes de educação física, e aí eu falei, tá, então se o professor de educação física pode dar aula de capoeira, eu convido qualquer um de vocês, qualquer um de vocês que estão sentados aí agora, nesse momento, a levantar e a vir aqui e arquear esse birimbau e me mostrar pelo menos três toques cantando uma cantiga. E falar onde veio, quais são as origens. Dava para ouvir até os mosquitinhos voando dentro do auditório. Ninguém levantou, então, pô, é uma formação totalmente específica, entendeu? Eu não sou formado em educação física, não sou, mas eu tenho vários cursos de educação física. Sim. Inclusive, em 2015, eu fui em Brasília fazer um curso de recriação com o Didil sobre educação física. Legal demais. Isso aí que eu estou te falando, é valor agregado, cara. O que nós estamos fazendo aqui agora, a E.O.U. A E.O.U., a formação, é uma política pública, com a linguagem acadêmica. Da maneira que a gente fala aqui, lógico, que o conteúdo que a gente aborda todo é um conteúdo que eu acredito que, por exemplo, se fosse para existir a matéria capoeira dentro da faculdade, esses assuntos que nós tocamos aqui, eles são os assuntos mais pertinentes que poderiam existir. Se fosse para construir hoje, dentro da faculdade de educação física, um semestre que fosse falar sobre capoeira, eu acredito que todos os assuntos que a gente vem abordando aqui, estaria completo aqui a matéria. Entendeu? Não precisaria de mais nada. É isso aqui. É isso aqui. Além das práticas, lógico, as práticas presenciais, no que diz respeito às questões de movimentação, essas coisas todas. Eu agregaria esse valor. mais no que diz respeito à capoeira como um todo, o que a gente fala aqui é o que qualquer estudante precisaria saber. Entendeu? Com certeza. E reforçando também, como o senhor é professor de educação física, é formado, o senhor trabalha baseado no BMCC, claro. E aí tem um diferencial de nós, capoeiristas, ser qualificados. porque quando nós for conversar com uma diretora, com alguém da educação, nós vamos falar baseado no BMCC. Então, ela... Entendeu? Então, esse é um diferenciado. Eu chego hoje, daqui, quando finalizar esse curso, eu chegar e falar, não, tem um curso de capoeira, um profissional de capoeira, um profissional de educação física também. Então, eu estou qualificado, eu sei o assunto que foi abordado nesse curso. E é verdade. E a gente sabe que nesses parâmetros aí da educação, que muita gente fala que você ensinou uma cambalhota e uma bananeira para criança, você está ensinando capoeira. Esse aí é o... Isso aí é uma brincadeira de infância. É isso aí, justamente. E a Mestra Sueli está até colocando aqui que ela escutou do professor de educação física que depois eu também vim a escutar a mesma coisa desse professor que, inclusive, foi um dos que escreveu toda a questão do manual relacionado à educação física nas escolas públicas aqui, só que com o tempo ele passou... Eu acho que ele... Não vou te dizer... Ele teve que mudar de opinião, né? Chamou e falou que muito obrigado por ele ter conhecido realmente o que ele tinha vindo, vendo, era uma coisa que não era com a própria capoeira. Isso aí que a Mestra Sueli colocou desse professor, eu também pude escutar a mesma coisa, porque quando ela fez a faculdade, quando ela saiu, ela saiu e eu entrei, porque a gente tinha um projeto que oferecia, que nos deu as bolsas de estudo para poder fazer o curso. E aí, quando ela estava concluindo, logo depois eu entrei e acabou que a gente teve aula com os mesmos professores, né? Claro, claro. Dentro desse contexto, esse cara que é um mestre da educação física e tudo, ele teve que dar o braço a torcer, falou, pô, tá errado, o que eu pensava não é, entendeu? É totalmente diferente do que eu pensava, entendeu? Então, é muito isso, né? O professor de educação física, pô, pensa que pode dar aula de capoeira e não é por aí. Não, não pode. Aqui no Pará teve essa coisa do Cref com os capoeiristas mais antigos, certo? Porque o pessoal do Cref queria dar autorização para todo mundo para os capoeiristas, para os mestres mais antigos, dar o Cref para eles. Aí surgiu essa questão, pô, como é que eu vou ser profissional de educação física sem eu ter feito educação física? Sim. Entendeu? Mas o que o Cref queria, Braz, o que o Cref queria na realidade era aprisionar a capoeira. Ela queria ser apropriada à capoeira. Essa é a realidade. E aí, botar todo mundo debaixo das asinhas deles lá, pagando aquela anuidade, que não oferece nada em troca, e aprisionar a gente. Mas aqui em Brasília se criou um movimento muito forte. Sabe que isso aqui em Brasília, a galera da capoeira conseguiu derrubar isso, né? Essas exigências não foram para frente, não. Aqui também, em Brasília, não foi para frente mesmo. Não foi para frente devido essa questão de colocar o pé na parede. Não, rapaz, não dá certo. Então, vários mestres botaram o pé e não aceitaram isso, né? Graças a Deus não foi para frente. Graças a Deus. Verdade. E aí, cara... Mestre, tudo que nós estamos falando aqui está sendo colocado no nosso tema de hoje, que é parcerias. Sim, justamente. Justamente. porque tudo que a gente está construindo hoje em relação às parcerias, você vê que tudo está associado, né? Então, o Cref, na realidade, ele não queria instituir uma parceria com a capoeira. Ele queria aprisionar a capoeira, entendeu? Era isso que ele queria. É por isso que a Bojante está sempre se qualificando, porque você vai entender a verdadeira... o objetivo que alguns querem. Vamos dar esse exemplo do Cref. O que eles queriam é que nós ficássemos debaixo do pé deles. Uma palavra mais popular, né? Verdade. Ficar aprisionário com eles. Verdade. E aí, você pode ver a Elane também que é professor de educação física, né? Então, dentro disso, Elane, que a gente está conversando, o tema que a gente iniciou aqui foi justamente relacionado às questões de parcerias, né? A gente falou um pouco sobre o que é a parceria de uma maneira geral, definindo o conceito, né? E agora a gente está falando um pouco sobre essa questão institucional. E aí surgiu esse papo justamente dessa apropriação do profissional de educação física, querendo, tipo assim, não, eu sou profissional de educação física, eu posso dar aula de judô. Eu sou profissional de educação física, eu posso dar aula de capoeira. Quando isso não existe, né? Isso é um conhecimento específico, né? É, acho que uma vez até eu comentei aqui, né? Falando assim, agora eu sou... Boa noite, minha amiga. Boa noite, tudo bem? E aí, hoje eu já sou maluna graduada, então eu já consigo dar aula para as crianças, mas quando eu iniciei a capoeira quatro, quatro, cinco anos atrás, eu já tenho uns 16 anos de formada, não me lembro. Eu formei em 2019, né? educação física. Mas eu imaginei, assim, quando eu comecei a fazer, eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta de dar aula disso, não. Para mim vai ser muito difícil. Então, hoje, eu ainda tenho dificuldade de dar aula e tudo, né? Eu estou iniciando nesse ramo, assim, nessa questão, mas eu via na educação física muito da psicomotricidade, para mim é mais, na capoeira, né? Para mim é a mais completa em relação à psicomotricidade, não tem igual. E eu acabo indicando para muitos alunos meus ou para muitas crianças da escola da minha filha, já consegui em algumas escolas trocar, por exemplo, uma outra atividade, não nada contra as outras lutas, né? Mas consegui tirar um karatê ou um judô e botar a capoeira no lugar, porque ela é muito completa. Mas, assim, eu estava até falando com o Zé, eu falei assim, gente, eu nunca vi, assim, no meu ambiente que eu trabalho, né? Com as pessoas que eu trabalho, ninguém fala assim que quer tomar o lugar do outro ou que quer fazer alguma coisa com o outro, a não ser que, em algum momento da vida, tenha feito a capoeira e ache que já está capacidade da aula, porque para se capacitar em capoeira não é fácil. Eu que estou fazendo há quatro anos, vai assim, vai um tempo maior do que a minha faculdade, que a minha faculdade foram quatro anos, para eu começar agora a ter noção de como dar aula de capoeira. Entendeu? É, e essa é a verdade, você colocou, você colocou muito bem isso, porque, o que acontece? A capoeira, ela tem as suas partes. Está muito ruim, não estou conseguindo a ver. Não está, não? Não consegui? Espera, deixa eu chegar mais perto aqui. Melhorou agora? Melhorou agora. Então, o que acontece? Não está, não está, não está. Porque, assim, eu acredito que... Está cortando de novo, né? Deixa eu só mudar aqui para... através do nosso celular. Se cair, a gente volta de novo. se cair, se cair, eu vou... Beleza, beleza. Ela vai tentar colocar na minha internet de casa que já voltou. Mexe. Ela está só inserindo aqui, acho que vai dar certo. Vem aí, vai cair, vai voltar. Vem, se melhorou. Melhorou agora, pessoal? Olha, melhorou. Fala, Brás. Eu queria só fazer aqui um agradecimento ao público da minha amiga... Pode fazer aí. Elaine, né? Da Elane, agradecer ela já desde já. Foi através dela que eu conheci, o curso do senhor, ela que me indicou. Eu quero agradecer publicamente a ela por essa oportunidade de ter... estar se formando com vocês, meu amigo. Para mim, está sendo de grande importância. Amiga, obrigado ao professor Zé também aí, seu esposo. Obrigado por essa oportunidade de estar se qualificando mais na capoeira através do AEO. Obrigado, minha amiga. Obrigada a você. Já agradeci ela, pessoalmente, não pessoalmente, mas quero aproveitar e agradecer em público. Obrigado por essa oportunidade. Eu sempre costumo falar que gente do bem anda junta, não é? Isso que é o mais importante. Viu? Mas aí, agora voltando aqui para o nosso raciocínio, é justamente isso, não é? Porque a atividade capoeira é uma... Eu acredito que seja a mais completa do planeta, sabe? em todos os aspectos, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, a natação é a atividade mais completa, a natação é maravilhosa, questão de sobrevivência, mas seria a mais completa se a gente tivesse nascido dentro d'água, entendeu? O que não é o caso, né? até o nosso mestre cubano falava muito isso, né? Que assim, como a capoeira tem um valor em todos os aspectos motores, psicológico, emocional, enfim, de autodefesa, questão musical, teatral, poesia, a capoeira é rica demais. E a gente tem essa ferramenta, ele falava assim, o brasileiro tem essa ferramenta e não sabe utilizar na plenitude, entendeu? Ele falava muito isso pra gente, né? E foi muito importante durante essa época de faculdade, porque ele mesmo foi um grande incentivador, né? Como eu falei, a gente pôde estudar com bolsa de estudo integral, né? Devido às iniciativas que ele tinha em relação à capoeira e sendo cubano, olha só que loucura, né? Um cubano no Brasil que batalhou tanto pela capoeira, infelizmente faleceu aí nessa época daquela crise maior do Covid, um atleta maravilhoso, né? O nosso mestre, o professor Ernesto Jova, ele faleceu durante essa questão do Covid, né? E um pouco antes de falecer do Covid, ele falava assim, ó, eu sou o cubano mais brasileiro que existe, a única coisa que tá faltando agora é o treino na capoeira. Aí falou pra Sueli, avisa seu marido, foca, que ele vai ser meu professor. Falei, e ele era assim, cara, um mestre dos mestres do que diz respeito à antropologia, fisiologia, o cara era o mestre dos mestres, né, irmão? pra entender mais do que ele não era qualquer um, não, viu? Aí, infelizmente, não podemos concluir, a gente não teve a oportunidade de concluir esse desejo dele, mas eu faço sempre questão de citar ele aqui pela importância que ele tem na nossa vida, né? Teve e ainda tem, entendeu? Porque a gente continua levando adiante, né? Todos esses ensinamentos que ele nos proporcionou. E aí, cara, em relação, né, pessoal, essa questão de parcerias, né? Vamos lá, vamos trabalhar primeiro com o seguinte conceito, né? A escola faz uma associação a um grupo de capoeira pra ter esse profissional que vai ministrar as aulas dentro dessa escola. E aí, se a gente for botar de uma maneira mais macro, mais ampla, olha o tanto de parcerias que vão aparecendo. Aí, esse grupo de capoeira, ele precisa de um instrumento, de um tambor, de um birimbau, de um pandeiro, de um agogô. Então, diretamente a ele, já tem a parceria do artesão, do mestre que confecciona esses instrumentos. Aí, a gente vai precisar de um abadá, de uma camisa. Então, a gente já cria uma outra parceria que é com a confecção. A confecção já é mais um parceiro envolvido nisso. Aí, durante os nossos eventos, a gente vai precisar do quê? De uma empresa que vá lá colocar um som, instale um som, um microfone, uma caixa de som, um telão, de áudio, vídeo, de uma maneira geral. Então, já é um outro parceiro que vai se agregando a isso tudo. Aí, vem a questão da fotografia, porque se você quer ter um registro de qualidade, você vai precisar de um fotógrafo para você ter imagens de qualidade. então, já é mais um parceiro agregado. Aí, você vai servir um lanche. Quando você vai servir um lanche, já é uma empresa do ramo alimentício, a alimentação que vou servir lá depois do evento para os meus convidados. Ou, durante o evento, vou servir um kit lanche para os meus alunos, um suco, um sanduíche. Então, já é mais um parceiro agregado, já que hoje o nosso tema é esse, parceria. Aí, nesse meio tempo, eu vou criar ali, se for um campeonato, eu vou dar uma medalha. Se for um evento de batizado, no final vai ter uma lembrança, um souvenir. Então, já é mais uma empresa de brindes, uma empresa esportiva, que está agregando essa parceria, trazendo esse tipo de artigo que nós vamos precisar. Beleza? E aí, quando se fala de projeto social, o grupo de capoeira já se associa diretamente ao quem? Ao poder público. Então, já se torna uma associação, se o grupo de capoeira tiver um CNPJ, que não seja um OSCIP, por exemplo, um CNPJ de empresa, uma parceria público-privada, porque vai vir a política pública, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Atenção ao Idoso, a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Cultura, ou a Secretaria de Esporte, ela vai entrar com esse fomento, e o grupo de capoeira vai entrar com esses profissionais. E, além disso, tudo isso agregado que eu falei antes, a questão da empresa que vai fornecer o material, o abadá, a corda, a camiseta, o artesão que vai proporcionar os instrumentos. Então, essa questão de parceria, que é esse processo de união de duas ou mais instituições ou pessoas físicas ou empresas, enfim, sempre com o mesmo objetivo. Aí a gente fortalece muito essa questão de parcerias, entendeu? que a gente vem falando ali no começo, que é essa reunião de indivíduos para alcançar um objetivo em comum, como isso é positivo, entendeu? E isso vai ser benéfico para todos os envolvidos. O artesão vai vender mais birimbau, a gente vai atender a escola com uma atividade que vai ampliar esse serviço que é ofertado dentro da escola, a confecção vai ganhar porque vai vender mais camiseta, então se cria uma rede de sustentabilidade de vários profissionais envolvidos, isso é muito positivo e isso é o resumo maior do que é a palavra parceria pode representar. Aí, para a gente fechar esse assunto, eu trouxe aqui uma abordagem em relação aos regimes de trabalho, entendeu? então hoje, por exemplo, Elane, está trabalhando no projeto do Capoeiristas do Rei, esse projeto, a sua atuação é voluntária, o fomento, o que você recebe, você recebe algum tipo de ajuda do grupo de capoeira para fazer esse trabalho, como que funciona hoje? Então, quem foi contratado mesmo pelo projeto foi o Ozeias e mais três professores, eu essa semana estava só substituindo uma professora que viajou e pediu para que desse aula para ela, mas é por um fomento, eles são pagos pelo, é uma verba, não é amor? É uma verba do governo, aí eles são pagos, tem um salário todo mês, que o governo... Mas aí, essa semana eu só fui substituir mesmo, aí nos outros polos que a gente participa, aí é social, aí é social da nossa parte também, que a gente não cobra nada. Sim, então, aí justamente é isso que eu acho interessante, porque o que acontece, hoje a gente tem diversas formas de regimes de trabalho, vamos colocar assim, nessa questão mesmo. A CLT, que é a Consolidação das Leis de Trabalho, é aí quando você trabalha através da carteira de trabalho, de uma maneira formal mesmo, junto à instituição, a empresa vai lá, escola, clube, academia, enfim, assina a sua carteira de trabalho. Hoje eu tenho muito orgulho de falar que desde 2001 eu tenho a minha carteira assinada como professor de capoeira, por algumas escolas já, que aí, o que acontece? Quando você tem a carteira assinada, aí junto com essa carteira assinada vem uma série de benefícios, você recebe o FGTS, que vai sendo recolhido, décimo terceiro, suas férias são remuneradas, a sua jornada de trabalho, que aí não cabe muito relacionado à capoeira, vamos botar de oito horas, que é uma jornada, o normal de jornada de trabalho, 40 horas semanais, oito horas por dia. O pagamento de hora extra, que também hoje não cabe mais, porque as empresas estão muito espertas, em vez de pagar hora extra, elas estão colocando aquele negócio de, como é que se diz? quando você fica com banco de horas, é o banco de horas, antigamente era hora extra, agora é banco de horas que não te serve para nada, no final das contas, porque quando você quer tirar uma folga, você vai botar aquele pedaula de capoeira, não pode. Então, esse banco de horas é o homem guia do planeta, para não te pagar as horas extras. Aí vem a questão do salário compatível com o que você está exercendo. Então, também é outra coisa a ser questionada. Então, por exemplo, hoje a gente vai trabalhar com capoeira, o cara vai lá te oferecer o empregador, vai te oferecer lá R$25,00 por hora, mais o vale-transporte, um exemplo, por dia que você trabalha. Então, a nossa categoria é muito dividida nessa questão, entendeu? De você ter um teto salarial mesmo para trabalhar, acho que isso é muito, é bem divergente, em todos os sentidos. O aviso prévio, seguro e desemprego, que são essas questões de quando você recebe através da carteira de trabalho. Bacana. A gente tem essa possibilidade. O contrato via MEI, que é um microempreendedor individual, que hoje eu acho que é muito interessante para quem trabalha com capoeira ter essa possibilidade, porque quando você constitui uma ME, que é uma microempresa, o imposto é alto, cada nota fiscal que você tira 7%. Então, você já sabe que além do contador, algumas coisas que você vai precisar, cada nota fiscal que você emite 7%. E o MEI, você paga aquela taxa mensal, lógico que você tem um teto de notas fiscais, número de funcionários, você só pode ter um funcionário no MEI e ele não pode ser da sua família, e a empresa abre essas outras possibilidades. Mas o MEI hoje é uma coisa legal, porque quando você vai prestar um serviço, alguma coisa assim, você pode emitir uma nota fiscal, o que acaba formalizando a sua atividade. E através do MEI, você tem o MEI hoje, Eduardo Coelho Segova é o meu nome, mas o meu MEI é Foca Produções, por exemplo. Então, você tem esse nome Fantasia, e aí acaba trazendo uma coisa mais consolidada também, porque via empresa fica alta essa questão. Aí via MEI, você também tem o seguinte, você pode atender por percentual, aí eu presto serviço numa escola hoje, na qual a escola vai cobrar 200 reais de cada aluno, das famílias, e vai repassar 50%. E há uma outra possibilidade de cada aluno, e a outra possibilidade também, é você trabalhar com a questão do pacote fechado. Aí eu vou atender até 50 crianças, em três turmas por semana, eu vou te cobrar 1.500 reais por mês para fazer esse atendimento. Um exemplo, tá? Estou botando assim um exemplo, em relação à carga horária e valores. Então, é uma outra possibilidade que se abre. Esse trabalho, esse regime, ele pode ser autônomo. Autônomo é o quê? Você vai lá prestar um serviço, por determinado tempo, você vai ser contratado como pessoa física, e o empregador vai emitir um RPA, que é o recibo de pagamento autônomo, que tem um recolhimentozinho de 2%, em cima do valor que você recebe, e esse recolhimento também vai lá para o seu fundo de garantia. O trabalho como freelancer, que aí, no caso, por exemplo, é o que a Elane fez de semana. Ela fez lá um freelancer, né? O que é um freelancer? Ela trabalhou curta duração, sem vínculo empregatício, substituindo uma professora. Então, essa professora, no caso, ela recebe a remuneração, Elane, eu vou te contratar aqui como freelancer para você fazer esse projeto aqui, para você fazer essa carga horária de curta duração, e para isso eu vou te remunerar com o valor X por hora, entendeu? Mais ou menos assim, dessa maneira. Ou se você, no caso, quando entra essa questão de empresa ou MEI, que é o trabalho terceirizado. Então, hoje, por exemplo, dentro da forma que a gente trabalha aqui, tem escola que eu trabalho com carteira de trabalho, através da CLT, tem escolas que eu trabalho com, emitindo a nota fiscal ao final do mês, e das duas maneiras que eu coloquei aqui para vocês. Em percentual, a escola me paga por aluno e por pacote fechado. Eu vou atender a sua escola aí, eu vou cobrar de você mil reais por mês para ir aí de manhã atender uma turma e à tarde atender as três turmas, uma vez por semana. Então, a gente trabalha aqui dentro de todas essas possibilidades. E nos projetos que são vinculados, por exemplo, ao governo, a gente trabalha também através de RPA, que é esse trabalho autônomo, que aí o projeto te paga através do recibo de pagamento autônomo, fazendo esse recolhimento de 2%. Então, hoje, a gente, como professor, tem diversas alternativas para poder estar sendo... A sua remuneração está sendo formalizada das mais diversas maneiras, entendeu? Aí, agora, por exemplo, eu trabalhei num seminário. Esse seminário foi da Secretaria de Turismo. Então, nesse seminário, já fui contratado como freelancer. Como freelancer por quê? Porque eu fui lá, fiz um trabalho de curta duração, sem nenhum tipo de vínculo empregatício. Então, eu recebi ali para estar ali durante uma semana e nós atendemos 2 mil alunos da rede pública de ensino. Bacana. Então, eu acho que isso aí abre muito o leque de possibilidades que a gente tem, né? De regime de trabalho relacionado a capoeira. Como aí o OSEAS é contratado pelo projeto, né? Esse fomento deve vir de alguma emenda parlamentar ou algum convênio com alguma secretaria. Beleza. Ele vai ter uma duração X, quando a gente escreve lá, vai ter... Esse projeto vai durar 10 meses e nesses 10 meses o professor vai estar sendo contratado para fazer esse trabalho. Bacana. Se após 10 meses ele tiver a força política ou trabalhar com essa questão do edital, isso aí vai se renovando e vai continuando. E ainda tem, dentro desses regimes de trabalho, a questão do trabalho voluntário, que aí é como é exercido também dentro do projeto do Capoeirista do Rei, do próprio Braz aqui também, que me falou que também trabalha de maneira voluntária, né? Aqui dentro da OCDF a gente tem alguns projetos que independente da grana do governo estar rolando ou não, a gente também trabalha de forma voluntária para não diminuir nossas ações, né? Porque eu até fui numa reunião da Secretaria de Cultura e aí tinham diversos mestres que nem trabalham com capoeira, sabe? Aí o cara, não, mas eu preciso de um dinheiro para começar a trabalhar. Aí eu quase fui apedrejado lá no dia, porque eu falei o seguinte, eu falei, ó, beleza, você quer um dinheiro para começar a trabalhar, massa, mas está cheio de gente aí que já está trabalhando e que precisa. Então eu acho que esses têm que ser prioridade. Entendeu? Rapaz, os caras quase, os caras só faltaram me bater lá. O olhar, sabe aquele olhar penetrante e fulminante? Foi o que eu passei por lá. O senhor já está fazendo trabalho há muito tempo, voluntário, e a gente aqui também, ela entrou muito também esse trabalho voluntário. Aí chega uma pessoa que quer aproveitar da oportunidade, quer ganhar primeiro para depois fazer. Nós não, já estamos fazendo, então nós temos essa prioridade. É isso aí mesmo, e foi isso que eu falei lá. Aí o pessoal, não, mas eu sou mestre, eu falei, isso aí indifere mesmo. Se você é mestre, você não dá aula. Nada contra você querer iniciar uma iniciativa, um projeto e tudo, mas está cheio de gente que já está fazendo aí e aí a secretaria tem que ter esse olhar, né? De, pô, eles já fazem, então se eles já estão fazendo, vamos cadastrar essa galera que já faz, o fomento vai priorizar a prioridade para eles aqui e depois quem quer começar a fazer, maneiro, tem essa parte aqui também que vai ser para quem quer começar, entendeu? Mas no dia lá, o pessoal não gostou muito quando eu falei isso, não. É, mestre, essa questão também vem nessa questão também do capulista ser profissional, entendeu? Tem essa questão, uma com a outra. A gente já está há muito tempo já querendo se profissionalizar, beleza, estamos fazendo estudo, estamos pagando, estamos invertindo, beleza. Mas aí, você que não investiu, você vai querer ser o primeiro do que eu, que eu vou invertir há muito tempo, é onde até bateu o pé nisso. Justamente, é por aí mesmo, porque eu sempre acreditei nisso, sabe? Eu disse aqui, eu digo bastante para os meus alunos, eu falo, se você realiza um projeto social, massa, se vier o fomento do governo, a gente já vai injetar no que está acontecendo, entendeu? Eu não vou abrir um novo núcleo, eu vou pegar os núcleos que já existem e vou potencializar, vou investir a grana em vocês. Agora, eu também digo para eles e deixo bem claro o seguinte, Brás, eu falo sempre para eles, sabe, Belânia? Eu digo assim, falo, galera, o projeto quando entra, o projeto não é emprego, o projeto ele é um a mais, é uma renda residual para a sua família, porque o que eu conheço de capoeirista assim? Ah, o projeto vem, entra, são dez meses, o cara dá aula dez meses ali recebendo aquele dinheiro, quando acaba o dinheiro ele para de dar aula, entendeu? E aí quer viver para capoeira e de capoeira, não vai conseguir nunca. Você tem que ter o seu trabalho... Tem que ter o seu trabalho construído, né? Igual a gente tem aqui um trabalho construído dentro das escolas, quando entra um projeto, maravilha, eu vou multiplicar o que eu já faço sendo remunerado, mas não é a minha fonte de renda, é um residual, é uma grana que entra, que é bem-vinda, mas eu não posso contar, o OZES está aí com o carro dele, aí fala assim, ah, amor, entrou um projeto aqui, Elana, então o que eu vou fazer? Eu vou trocar de carro, né? Aí ele faz uma prestação de vinte e quatro meses e o projeto dura dez, como que ele vai pagar esse carro com esse projeto? Entendeu? É verdade. Não dá. É contar com os ovos da galinha, antes da galinha nem ter colocado os ovos ainda. Essa galinha aqui, ela dá uma dúzia de ovos por semana, então aí eu faço meus cálculos e falo assim, não, no mês eu vou vender quarenta e oito ovos, só que aí, pô, tem uma semana que a galinha está brava, ela não está muito afim, e aí ela bota seis ovos, tu vai arrumar os outros seis aonde? Me fala aí. Então tem muito dapoelista que faz isso. Tem muito dapoelista que age dessa maneira, entendeu? E é dessa forma que a gente vai. E aí o que eu costumo botar aqui para o pessoal, geral, todo mundo que eu me relaciono, eu falo, galera, entrou um projeto, maravilha, aproveite, guarde esse dinheiro, se quer fazer uma viagem, enfim, quer fazer um investimento, né? Beleza, mas você conta por tempo de duração do convênio, né? Porque antigamente a gente sofreu muito com isso, porque lá atrás mesmo, quando a gente estava início de carreira, a gente tinha, sabe, 50 alunos, aí tinha local que, assim, a escola recebia, e aí quando recebia, repassava para a gente, né? Só que a inadimplência, ela não era, não era da escola, a inadimplência era nossa, se tivesse 50 e 30 não pagaram, quando chegava no final do mês, a escola te repassava os 20 e os 30, tu tinha que esperar para receber, entendeu? E aí o que que acontecia muito? Você fazia as contas, Sueli mesmo me dava altas brigas comigo, direto, me chamava a atenção, me puxava as orelhas, falava, foca, você está contando com uma grana que não entrou ainda, então não adianta viver dessa maneira, entendeu? Você tem 50 alunos, mas pagaram 20, os outros 30 você vai tirar da onde? E a gente quebrou muito a cara desse jeito, até aprender que é o seguinte, o que nós temos, nós temos, o que nós temos, não adianta contar, entendeu? Eu deixei entrar primeiro para contar depois, então eu acho que é uma dica que eu deixo aí para todo mundo também, para não contar com os ovos da galinha, antes da galinha nem ter colocado os ovos primeiro, sabe? Eu acho que é importante isso. Acabou, né? É, não, pouca, já sofremos muito com isso, muito, Braz, muito, 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 muito mesmo, que eu chegava aqui, aí, pô, fazia uma conta, falando, né, igual aluno graduado, né? Aluno graduado é a mesma coisa, aí, sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a estipular um contrato, hoje eu trabalho com um contrato, o aluno chega no início de 2023, ele vai assinar um contrato comigo, ah, quero assinar um contrato semestral, pode ser corda marrom, pode ser mestre, pode ser o que for, vai assinar um contrato semestral, janeiro é a renovação, e esse janeiro são as minhas férias, porque eu também tenho direito a férias remuneradas, eu não posso sair de férias, mas quando eu saio de férias, eu deixo de receber o dinheiro? Não, pô, então, qual vai ser a férias que eu vou ter se eu não tenho grana para passar férias? Entendeu? Olha só que loucura. Então, a gente começou a colocar o seguinte, o primeiro mês do ano é a renovação, depois você fecha semestral, e aí é aquela coisa, Elane, se você viaja hoje e vai passar 20 dias na praia com o Zé, você tem televisão a cabo em casa, você tem seu Wi-Fi. Pô, você não vai deixar de pagar o Wi-Fi, porque você vai ficar sem usar esses 20 dias. A empresa, no final do mês, vai te cobrar igualzinho, entendeu? Vai te cobrar a TV a cabo, vai te cobrar o Wi-Fi, o condomínio da tua casa que você mora vai cobrar da mesma maneira. Não tem como, cara, é assim que funciona, a vida é dessa maneira. E aí a gente começou justamente a trabalhar de que forma? Janeiro é renovação, você fechou o primeiro semestre que vai até junho, bacana, depois você fecha de julho a dezembro. Ah, mestre, mas dezembro eu vou viajar e vou ficar só cinco dias em Brasília pra treinar, bacana, mas a academia vai ficar, a limpeza vai ficar, o meu tempo vai ficar, tudo isso vai ficar. Então você tem que aprender a valorizar. Quando você voltar de férias, você não quer chegar e voltar e encontrar o espaço funcionando, tudo de acordo. Então se você não fortalecer, isso nunca vai acontecer, entendeu? Então por isso que é importante. A relação aluno e mestre é uma parceria pra vida, né? Uma parceria pra vida. A gente vê esses mestres aí que foram aos poucos, né? Sempre morreram aí, amíngua, passando uma série de dificuldades. Por quê? Porque lá atrás, eles tratavam tudo com amor e muitas vezes se esqueciam de que, pô, lá na frente você, quando fica mais velho, é a hora que você precisa de um remédio. É igual plano de saúde. Você paga plano de saúde a vida inteira quando tá novo, aí você dá conta. Aí quando você fica velho, plano de saúde vai pra 5 mil por mês. Você vai pagar isso como? Quando você mais precisa. Entendeu? Olha só que novela, que situação. Então eu acho que é importante isso aí, porque lá na frente são você e vocês, pô. Não são vocês que vão estar vivendo de capoeira pra capoeira e se não for na capoeira de qualquer outra modalidade, seja personal trainer, professor de natação, professor disse aquilo, assina o contrato, faz valer, porque aí não fica aquela coisa assim. Tá no papel? Não. De boca, nada funciona. De boca é a pior coisa. Verdade. Aí você tava falando aí sobre o mês, sobre carteira assinada e como você tocou no assunto agora, o nosso mestre antigo não teve esse privilégio e muitos morreram a míngua, né? E nós já vimos isso. A maioria. Tanto que hoje, até hoje, você vê aí campanha pro mestre fulano de tal fazer uma cirurgia no quadril. Campanha pro mestre fulano de tal fazer isso. Pô, você vê que é direto isso acontecendo, cara. Mas por quê? Porque o mestre, ele foi deixando certas situações e aí isso aí diz respeito a gerenciamento de carreira, gerenciamento de vida, né? De uma maneira de você ser uma pessoa organizada, né? E até colocar isso como impor essas coisas mesmo, né? Essa é a palavra. Pra que as pessoas aceitem isso. Porque todo mundo tem seu trabalho, né? Aí, sabe o que que acontecia muito? Tipo, eu dava aula de janeiro, de fevereiro a novembro. Aí, quando chegava em dezembro, meus alunos lá, todos com essas profissões aí, normais, né? Advogado, não sei o quê, bancário e tal, isso e aquilo. Todo mundo saía fora porque recebia férias décimo terceiro, todo mundo ia pra praia curtir. E eu tinha trabalhado o ano inteiro e não tinha direito a ter minhas férias remuneradas, entendeu? E aí viajar como? Sem um centavo no bolso. Verdade. Ficar em casa, triste aqui, chorando. Era desse jeito. Era desse jeito. Aí, só que a gente não é bobo nem nada, vai aprendendo, entendeu? Sim, sim. Vai aprendendo com as situações. Essa é a importância, mais uma vez, a importância da qualificação. Isso aí foi o que o senhor colocou aí que nós precisamos ter isso na consciência. O meu dia de férias, o meu meio de férias e ter como usufruir as férias, né? Não adianta eu querer ter férias sem dinheiro. Ah, o Brás tirou férias aí em redenção, mas o Brás não pode nem levar a filha pra tomar um picolé porque não tem grana, porque as férias não são remuneradas. Isso não é férias, pô. Isso aí é castigo. Isso aí não é férias. É verdade. Isso aí é castigo. Isso aí é castigo. Verdade mesmo. Ficar passando vontade nos outros, pô. Aí hoje em dia ainda tem esse lance das redes sociais e aí você vai e entra lá na rede social, tá o cara na praia, tá fulano de tal nas montanhas, tá o outro cara no exterior, tá o fulano de tal. Nada contra, pô. Que todo mundo seja bem-sucedido e viva a sua vida. Mas não esquece do mestre de capoeira do professor lá, de, pô, vou viajar aqui, mas a mensalidade lá do meu mestre vou deixar aqui acertadinha porque ele também vai querer viajar. Entendeu? Eu acho que a gente tem que lutar com isso, sabe? Porque essa geração mais nova, mais nova que eu digo a minha que tá vindo agora, ela já veio mais com essa preocupação de não ficar se dando mal nessas situações. Porque os mais antigos não tinham essa sacada, fazia muita coisa pelo amor, ah, eu amo a capoeira e ele tá só se lascando, tá? Eu tô fora, meu irmão. Sim, verdade. Eu amo a capoeira, mas não quero ficar quebrando pedra, quebrando a cabeça, não, nas coisas, não. Tá doido? Eu amo, mas eu preciso de ser amado, é tirar uma pele, é curtir um pouco. E nós precisamos, senão não aguenta. É, tem todo o direito, pô. Tem todo o direito, né? Com certeza. Gente, então, em cima desse assunto aí, ficou alguma dúvida de vocês? Alguma coisa que vocês queiram colocar? Alguma coisa que vocês querem falar? Mestre, eu só tenho a agradecer e ter esse aprendizado aí de férias, de meios, só cada dia mais que eu posso participar e só tenho agradecer o aprendizado mesmo, cada dia mais. Maravilha, Brás. E a gente fica felizão com a sua presença. Eu agradeço também a Elane e o Zez de terem indicado aí, porque quando uma pessoa indica é porque ela confia, né? É verdade, verdade, Mestre. É verdade. Porque hoje em dia você indicar alguém para alguma coisa é tão difícil, né? Ah, tipo, indicar... É complicado. É ser o nome da pessoa é complicado, mas por isso que eu quis fazer isso ao público, né? Agradecer ela por essa oportunidade. É, é massa. E eles são o casal Nota Mil, a gente está cada vez mais em sintonia aí, né? Que é massa, isso é legal demais. Podemos receber, a gente pôde receber eles aqui na varanda. A varanda estava legal, né, Elane? A varanda ficou cheia, né? Não cabia nem mais um mosquitinho aqui, rapaz. Não, foi muito bom. Essa não deu para a gente ir nos outros dias, né? No sábado, eu morro trabalhou, tudo bem. Mas foi muito bom na sexta-feira. O ano passado a gente foi também, foi muito bom. É, é legal. me desculpando, me desculpando a Elane, porque eu estava, tinha feito inscrição tudo para participar do evento dela e do Filho do Rei, e devido à situação do joelho, não pude, mas aprendizado. É, mas tudo, tudo no tempo certo. Uma hora dá certo e a gente está... Sim, sim, é verdade. Vai estar todo mundo junto aqui em Brasília, né? Esse encontro presencial aí já estou me programando, mestre. Bora pra cima. Pô, maravilha, gente. Ó, então gostaria de agradecer, né? Como a gente teve, como eu até estava falando no início, como a gente teve essa pausa de duas semanas em relação aos eventos, acaba que aí tem que readequar, né? As pessoas vão colocando na rotina novamente, né? Mas, assim, foi muito positivo esse nosso encontro hoje, como foi legal, como o papo fluiu, né? Sem precisar forçar a barra nem nada. É a coisa que vai acontecendo naturalmente. Eu acho que poder conversar ao Zohan aí. Beleza, galera? É mestre... Quem é esse aí? O mestre Mulato? Valeu, mestre. Tamo junto. Forte abraço aí, mestre. Ah, grande mestre. Beleza? Fala, mestre Mulato. Beleza? Tamo junto, mestre. Então, senhor aí. Valeu. Tranquilo, mestre. Tô de boa, tô de boa, mestre. Beleza? Tá indo o mestre Digão, né? Tô sabendo que você tá na área aí. Show. Acabei de chegar aqui, mestre. Maravilha, mestre. Seja bem-vindo ao Cerrado aí. O que precisar da gente é só falar. Tá bem assessorado aí que o Zorro é prata da casa aí. Tô em casa. Obrigadão, mestre. Um abração aí. Maravilha. Fica com Deus aí. Sucesso. Valeu. Valeu, um abraço. Tô aqui no cantinho assistindo a aula aqui. Ele chegou aqui, mestre. Maravilha, pô. O mestre Mulato aí é gente finíssima também. Tem um trabalho massa no Rio de Janeiro aí. Tá bem assessorado aí por você, Zohan. Tu é de casa. Valeu, obrigado. Valeu? Galera, então, ó. Fique com Deus. Beijo no coração. Ótima noite, tá? E até o nosso encontro aí que é o próximo encontro que com certeza vai ser positivo igual foi hoje. Muito legal. Tá bom? Beijão em todos aí. Um abraço. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite pela semana. Boa noite a todos. Boa noite aí, galera. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite pra todos. Boa noite. Boa noite. Vamos pra cima. Sempre. Valeu, Braz. Valeu, né? Foi bom hoje, hein? Foi massa hoje. Valeu. 100%. Hoje é aprendizado mais ainda. Aquele axé. Beijo na família aí. Tamo junto. Valeu. Abraço. Boa noite na semana pra família, mestre. Igualmente. Valeu.